Oi, oi pessoas! Estamos de volta para mais uma aula. Eu sou a prof. Fernanda, tenho 25 anos, sou branca, de baixa estatura, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos, estou utilizando a camiseta do pré-enem, uma jaqueta jeans com as mangas pretas em moletom e uma em sharp nos tons de cinza e preto. Então, voltamos para mais uma aula de matemática e suas tecnologias. Como sempre, deixo para vocês ali o Instagram e o e-mail se vocês tiverem dúvidas, quiserem deixar algum comentário e também no QR Code para assistir as aulas que já foram transmitidas e já estão lá no YouTube. Nós vamos dar continuidade hoje na geometria espacial e agora nós vamos ver na nossa aula 47 como planificar um prisma. Então, nós vimos na aula passada alguns poliedros e agora nós vamos entrar nos prismas. Então, aqui, gente, o prisma é um sólido geométrico estudado na geometria espacial. Ele possui sempre duas bases paralelas formadas por polígonos e as suas faces laterais são sempre paralelogramos. O prisma recebe um nome de acordo com o formato da sua base. Aqui eu trouxe para vocês três exemplos, então, de prismas. O primeiro é um prisma de base triangular, o segundo é um prisma de base quadrangular e o terceiro um prisma de base pentagonal. Então, observem que eles recebem o nome sempre de acordo com a base. Então, nós temos um prisma triangular, a base, que são duas bases paralelas, é formada por triângulos. O prisma quadrangular, então, as bases são formadas ali por quadriláteros. E a base pentagonal, bases, então, formadas por pentágonos que possuem cinco lados. Então, a base sempre define o nome do prisma. Agora, as faces laterais sempre serão formadas por retângulos. Independente do formato da base, as faces laterais sempre serão formadas por retângulos. Existem ainda duas classificações possíveis para um prisma. Ele pode ser chamado, então, prisma reto, quando as suas arestas laterais são perpendiculares à base. Ou seja, as arestas laterais formam um ângulo de 90 graus com a base. E o prisma oblíquo, quando a aresta lateral não é perpendicular à base. Então, nós temos aqui as duas figuras representando um prisma reto. Então, nós podemos ver que as arestas formam 90 graus com as arestas da base. E no prisma oblíquo não forma 90 graus, né? Forma um ângulo diferente de 90. Então, é como se o prisma fosse um pouco tortinho, né? Nós temos alguns elementos nos prismas, que daí a gente até consegue relacionar com a nossa última aula. Nós temos vértices, arestas e faces. Esses são os elementos que compõem um prisma. Então, o vértice, os pontinhos que ligam ali as arestas, que são segmentos de reta que formam as faces, né? São polígonos, então. Então, nós temos sempre as arestas sendo os ladinhos do polígono e o vértice, os pontos. Nós podemos, então, planificar um prisma, que daí é o tema da nossa aula de hoje, né? Vocês já ouviram falar na palavra planificação, o que ela significa, o que ela representa, tá? Nós vamos hoje trabalhar a planificação de um prisma. Mas a gente consegue planificar todas as figuras ali tridimensionais. Como o tema da nossa aula de hoje são os prismas, nós vamos trabalhar, então, a planificação das figuras. A ideia da gente planificar seria a gente abrir, a gente recortar aquela figura e colocar ela toda sobre o mesmo plano, tá? Ou quando a gente vai montar um cubo, a gente imprime a figura numa folha de papel e depois recorta e faz a dobradura até chegar no formato do cubo. Aquele formato onde sai ali da impressora é o formato planificado. Seria, então, ali a nossa figura sobre um plano, né? Então, a nossa ideia de planificação é transformar essas figuras de três dimensões em uma figura de duas dimensões. Então, na prática, seria o equivalente a cortar sobre as arestas, sobre os segmentos de reta, conforme eu vou mostrar aqui pra vocês um exemplo de um prisma triangular. Então, aqui nós temos a representação do prisma triangular. Então, as bases são formadas por triângulos. Agora, se a gente pegar e recortar sobre as arestas, nós temos a nossa figura aqui desmontada, né? Chama-se, então, a nossa planificação. Nós conseguimos visualizar as duas bases, tá? Que são ali, então, nesse caso aqui, triângulos equiláteros, né? E nós temos as faces laterais, que seriam ali formadas por quadriláteros. Nesse caso aqui, formada por quadrados. Então, esta é a planificação. Seria a figura ali, então, sobre o mesmo plano. Nós conseguimos calcular, então, a área de um prisma. Então, a gente sempre pode considerar a forma dele planificada pra calcular a área, tá? Então, nós temos aqui o mesmo exemplo do prisma triangular, tá? E nós temos, então, os seguintes paralelogramos, né? Que seriam as suas faces laterais. Nós temos A, B, F e E. Então, A, B, F e E. O primeiro paralelogramo que a gente vai considerar. Depois, nós temos o paralelogramo A, C, D, E. Tá? Então, aqui, A, C, D e E. E o último, o B, C, D, F. B, C, D, F. A gente sempre representa as figuras, né? Os polígonos representando os seus ladinhos. Então, nós temos aqui três figuras. As faces laterais, então, sempre serão paralelogramos, independente, né? Da base, como nós vimos. Porque elas sempre serão paralelas e congruentes. E congruentes, paralelas, porque elas estariam aqui opostas, né? Elas não se encontram, então, são paralelas. E congruentes, porque sempre seriam iguais. Conforme a gente viu na nossa planificação. Então, essas aqui são chamadas de faces laterais. E os triângulos que nós temos aqui. O triângulo D, E, F e o triângulo A, C, B. São as nossas bases. Então, observando o nosso prisma triangular, nós vemos essas três faces laterais. E nós temos justamente três faces, porque a nossa base é triangular. Se nós tivéssemos uma base quadrangular, nós teríamos quatro faces. E assim por diante, né? Então, ocorre sempre devido ao número de lados do polígono da base. Então, como eu disse, se for um quadrilátero, nós temos quatro faces. Se for um pentágono, cinco faces laterais. Dessa forma, então, o número de lados do polígono da base afeta a quantidade de faces laterais do prisma. Então, a gente consegue calcular a área lateral. Ela geralmente é identificada, então, por AL, área lateral. Ela é dada, então, independente do prisma, né? Pelo formato ali da nossa base, dependendo ali, então, de quantas faces nós temos. Então, nós multiplicamos sempre a quantidade de faces pelo número ali de arestas da nossa base. Agora, nós temos aqui, considerando sempre que são formatos de paralelogramos. Então, nós multiplicaríamos, né? Base vezes altura. A área lateral, então, ela pode ser dada. Bom, são paralelogramos, então, base vezes altura, multiplicada pelo número de lados da face. Se nós temos três faces, multiplicamos por três. Quatro faces, multiplicamos por quatro. E assim sucessivamente. Então, a área lateral. Base vezes altura, vezes o número de lados da face. Agora, nós temos a área da base, né? Nós temos duas bases para considerar, duas bases paralelas e congruentes. E nós conseguimos calcular, então, a área da base. E aí, ela vai depender, então, do formato do polígono que compõe as bases. Então, se nós temos ali duas faces paralelas e congruentes, a área da base é dada pela soma dessas duas, desses dois polígonos paralelos, tá? Aqui, nós identificamos a área da base como AB. E nós vamos considerar sempre o polígono em questão, né? Porque nós vimos que, para calcular a área de um triângulo, nós utilizamos uma fórmula específica, de um quadrilátero, outra fórmula, né? Um hexágono que a gente consegue separar em triângulos equiláteros e calcular a área. Então, a área da base depende sempre do formato deste polígono. Aqui, eu trouxe, então, a área total da figura. Bom, eu quero calcular a área total de um prisma qualquer. Aqui, eu trouxe um exemplo de um prisma de base quadrangular. Como é que eu vou chegar nessa área total? Nós vimos, então, a área lateral, que era AL, e a área da base, que era AB. Então, para chegar na área total, nós somamos todas ali, né? A área das laterais e as duas áreas da base. Então, a área total, que a gente chama de AT, é dada por AL, área lateral, mais duas vezes a área da base, chamada de AB. Porque nós temos duas bases. Então, é importante não esquecer. Calculou a área da base, mas se eu quero a área total, eu tenho que multiplicar, então, esse valor por 2. Aqui, eu trouxe para vocês esse exemplo desse prisma. Nós temos ali que a altura desse prisma é de 40 centímetros e que as arestas da base ali são de 12 centímetros. Tendo essas duas medidas, nós conseguimos, então, calcular a área total. Pegando aqui os retângulos ali da área lateral e as duas bases formadas por quadrados. Aqui, eu trouxe para vocês, para calcular a área de um polígono regular qualquer, tá? E eu trouxe como exemplo o hexágono. Porque nós já calculamos, na aula anterior, como é que a gente chega na área de um hexágono regular. Nós dividimos a figura, então, em seis triângulos equiláteros e utilizamos até a fórmula da área de um triângulo equilátero. Mas, se nós não temos um hexágono que nós já conhecemos, se eu tenho um pentágono, se eu tenho um octógono, às vezes pode ficar mais difícil da gente separar a figura em triângulos e calcular a área dela. Então, nós podemos utilizar uma fórmula específica para calcular a área de um polígono regular qualquer, tá? Então, nós precisamos considerar dois dados. O semiperímetro e o apótema. O que que seriam essas duas informações? O apótema, ele é sempre um segmento de reta que vai do centro da figura até o ponto médio de uma das suas arestas, tá? Sendo que forma, então, 90 graus. Nós vimos no cálculo da área de um hexágono que nós precisávamos desse pedacinho que nós chamamos de altura de um triângulo equilátero, né? Mas, em um polígono regular qualquer, nós podemos chamar esse segmento de apótema. Então, ele vai do centro até o ponto médio ali de um dos lados. Outra informação que nós precisamos é o semiperímetro. É a soma de todos os lados da figura, que aqui a gente identificou por L. Só que semiperímetro significa que nós vamos dividir por dois. Então, nós temos o perímetro da figura dividido por dois, vezes o apótema. Eu trouxe essa informação para vocês porque pode cair em uma questão trazendo para vocês a medida do lado e a medida do apótema. E daí, com essas duas informações, a gente chega na área bem tranquilamente, tá? Então, é sempre o perímetro dividido por dois, vezes o apótema. Então, gravem esse nomezinho. Se cair em uma questão, vocês já conhecem ele. Aqui eu destaquei de novo essa fórmula para a gente memorizar. Então, nós podemos representar ainda por um meio vezes P, que é o perímetro, vezes A, o apótema. E ainda nós podemos calcular o volume de um prisma. Aí nós queremos ver mais ou menos o espaço que esse prisma ocupa ou quanto que eu preciso para preencher esse prisma. Então, nós calculamos o volume. É uma forma de mensurar a quantidade de espaço ocupada por eles a partir de algumas de suas medidas. O volume, ele também é conhecido como capacidade. E a fórmula que nós utilizamos é volume igual área da base vezes altura. Então, V é igual a AB vezes H. Sempre nós vamos considerar a altura de um prisma. E daí é importante ver se esse prisma é reto, é oblíquo, né? Sempre que um prisma for reto, a altura dele vai ser ali o próprio segmento ali que forma as suas faces laterais, a distância entre as duas bases, formando sempre um ângulo de 90 graus para classificar como altura. Então, nós podemos utilizar somente essa fórmula para chegar no volume, tá? Depende, novamente, da área da base, então, do polígono que forma a base e da sua altura. Aqui eu trouxe dois exemplos específicos, né? O paralelepípedo e o cubo. O paralelepípedo, ele é um prisma que tem as bases retangulares e também todas as faces laterais retangulares, né? Em um prisma, a gente classifica as dimensões dele, né? Sendo ali o comprimento, a largura, a profundidade, né? Ou a altura da figura. Mas para chegar, então, no volume, a área da base seria o segmento A vezes B, que seria ali a base e a altura deste polígono. E nós vamos multiplicar ainda pela altura, então, do nosso prisma. Então, a fórmula pode ser dada por A vezes B vezes C, multiplicando somente as três dimensões da figura. Assim como no cubo. O cubo, ele tem ali as bases formadas por quadrados e todas as faces laterais também formadas por quadrados. Então, essas três dimensões seriam iguais. Aqui nós representamos por A. Como nós multiplicaríamos A vezes A vezes A, o volume de um cubo pode ser dado, então, por A elevado ao cubo. Esses dois formatos são bem específicos, né? A gente costuma trabalhar bastante. E são também, então, prismas, tá? Nós podemos simplificar, então, a fórmula do volume. Para a gente praticar, então, eu trouxe essa questão do Enem, de 2021, onde nós vamos trabalhar com o volume de um prisma. E, nesse caso aqui, então, os prismas, eles são, podem ser chamados de paralelepípedos. A questão, então, diz o seguinte. Num recipiente com a forma de um paralelepípedo reto, retângulo, colocou-se água até a altura de 8 centímetros, e um objeto. Esse objeto ficou, então, flutuando na superfície da água. Para retirar o objeto de dentro do recipiente, a altura da coluna de água deve ser de, pelo menos, 15 centímetros. Para a coluna de água chegar até essa altura, é necessário colocar dentro do recipiente bolinhas de volume igual a 6 centímetros cúbicos cada uma. e elas ficarão totalmente submersas. O número mínimo de bolinhas necessárias para que se possa retirar o objeto que flutua na água seguindo as instruções dadas é de letra A, 14 bolinhas, letra B, 16, letra C, 18, letra D, 30, E, letra E, 34. Então, aqui nós temos a nossa figura. Um paralelepípedo reto retângulo. Então, nós sabemos que essa figura é um prisma reto, chamado de paralelepípedo reto retângulo. A altura, então, aqui de 17 centímetros, forma os 90 graus com a base, classificando, então, ele como um paralelepípedo reto. Aqui nós temos, então, 8 centímetros de água que já foram adicionados, o objeto que ficou ali flutuando na superfície e nós vamos adicionar as bolinhas, elas vão afundar e vai elevar, então, o nível ali até chegar em pelo menos 15 centímetros. Aí, então, a gente consegue remover o objeto. Então, vamos calcular quantas bolinhas a gente precisa colocar ali. Então, aqui eu destaquei a informação. Para retirar, a gente precisa da altura de pelo menos 15 centímetros, né? E aí nós vamos adicionar essas bolinhas que tem, então, 6 centímetros cúbicos de volume. Primeiro, o que nós vamos fazer é calcular o volume de água que já foi colocada nesse recipiente, tá? E para calcular o volume de água, nós vimos que é um paralelepípedo, né? Mas ele também é chamado de prisma. Então, seria a área da base vezes a altura. Aqui, a área da base, nós temos 4 centímetros e 3 centímetros de lados. Então, seria 4 vezes 3, vezes a altura de 8 centímetros. Então, a gente só multiplica as três dimensões, né? O volume vai ser, então, 4 vezes 3, vezes 8. O volume de água que já foi colocada no recipiente é de 96 centímetros cúbicos. Vamos calcular agora o volume para retirar o objeto. A gente sabe que todo o nosso paralelepípedo tem 17 centímetros. Mas, para retirar o objeto, a gente precisa de 15 centímetros só. Não precisa completar todo ele. Então, aqui nós vamos calcular o volume que a gente teria que ter necessário. A base continua sendo a mesma, né, gente? O que muda aqui é a altura. Então, continua sendo o paralelepípedo com a base, né? Ali de 4 centímetros por 3 centímetros. Mas agora nós multiplicamos, então, por 15, que é a nossa altura. Então, volume, 4 vezes 3, vezes 15. O volume, então, total seria de 180 centímetros cúbicos. A gente sabe o volume total. Sabemos quanto que já tem de água. Então, a gente precisa ver quanto que precisa para ser preenchido, né? Aí nós vamos utilizar somente o volume total que nós tínhamos, 180, menos o volume que já tem de água aqui, de 96. Então, o volume que precisa ser preenchido seria de 84 centímetros cúbicos. Agora, a gente sabe que para ser preenchido, nós vamos utilizar bolinhas e cada uma delas tem 6 centímetros cúbicos. Então, nós vamos pegar o volume que nós vamos preencher e vamos dividir por 6 centímetros cúbicos para ter a quantidade de bolinhas. Então, dividindo 84 por 6, nós temos 14 bolinhas que precisam ser adicionadas, então, para o volume chegar na altura necessária. Então, lá nas nossas alternativas, 14 bolinhas, letra A. E aí, gente, vocês conseguiram entender a relação que nós fizemos na aula de hoje? Os prismas, né? Nós já vimos lá alguns sólidos, poliedros, e hoje nós especificamos ainda mais trabalhando os prismas, planificação, área e volume. Se vocês ficaram com dúvidas, vocês podem entrar em contato através do Instagram ou do e-mail, deixarem ali comentários, tirar as dúvidas, e também assistir as aulas que já foram transmitidas para dar aquela revisada. Conto com vocês, então, na próxima aula, onde nós vamos dar continuidade ainda na geometria espacial. Então, até a próxima e partiu passar! Transcrição e Legendas Pedro Negri